O novo coronavírus, causador de uma doença pulmonar grave, já afetou mais de 50 países. Do número de casos e países afetados, é claramente motivo de preocupação. Cabo Verde não registra até agora nenhum caso. Mesmo assim, as autoridades consideram fundamental reforçar as medidas de prevenção. É nesta fase em que Cabo Verde está no enfrentamento da epidemia da Covid. Como sabem, portanto, nós neste momento já não há dúvidas que praticamente nenhum país pode evitar, por mais desenvolvido que seja, a entrada da Covid. Nós, nesta perspectiva, estamos concentrados no reforço da vigilância epidemiológica, nos pontos de entrada, de forma, portanto, a conter, a circunscrever eventuais casos importados. Portanto, é esse que é o nosso esforço. Nós somos um país aberto ao mundo, de turismo, com cruzeiros que visitam o nosso país. Temos que, a cada momento, avaliar os riscos. Nos quatro aeroportos internacionais, temos equipas sanitárias que fazem, portanto, uma filtragem, portanto, uma triagem para detectar eventuais casos suspeitos. E, então, dentro dessa mudança, quando existe uma situação de epidemiologia, em que há uma situação de doenças altamente contagiosas, que tem que criar um certo pânico internacional, nós também trazemos alguma preocupação. E, sendo nós uma associação de médicos, penso que realmente estamos nós juntos a debater o mesmo tema. Tenho certeza que realmente as pessoas vão sair desse encontro de hoje um pouco mais esclarecidas e preparar-se a dar sugestões e fazer a crítica onde é necessário, desde que seja de uma forma construtiva, e levar o Cabo Verde para a frente. Porque a nossa missão, fundamentalmente, é proteger a população.